E aí Davids Love Funk, cê é louco hein cachorreira Pai mas isso não cachorro, as minhas meninas não venta Cê deve tá ouvindo isso aqui, DJ DJ no Guaraná O gênio dos beat Eu não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu, levo pro ar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Tá assim, elas querem me dar, só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mudar, banco se lili no seu TT Sou jogador caro, difícil não te satisfaz Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, toco nas melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no céu não é bonito e uma loira jogada no bafundi Não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Tá assim, elas querem me dar, só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mudar, banco se lili no seu TT Sou jogador caro, difícil não te satisfaz Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, toco nas melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no céu não é bonito e uma loira jogada no bafundi Não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar, não A prioridade A prioridade